Glória Groove 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 Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido! Amor Quando o nosso vinho amagar, eu perder o sabor Quando a maquiagem borrar, as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer, quando o nome está no calor E quando o cigarro apagar, vai ter vale da pena, cinzas e fresco Quando a nossa música tocar, tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar, tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração são meus sons preferidos Não o que me machucar pra não perder Amor Tiago Pode ir pra que eu voltei